Eu sou Mário Persona e essas são as respostas que eu dei aos que me perguntaram sobre a Bíblia. Você escreveu perguntando se as virgens de Mateus 25 estariam ali representando a Igreja. Bem, você mencionou um livro de um determinado autor, mas nesse ponto eu não concordo com o autor do livro. Que você mencionou, que você disse, que ele estaria dizendo que seria especificamente da Igreja que a parábola estaria falando. Eu creio que a parábola de Mateus 25 fala do testemunho de um modo geral, porque fala de luz, não é verdade? E a relação ali parece ser muito mais com Israel do que com a Igreja. É o testemunho de Deus na Terra. Você pode aplicar isso a diferentes épocas, mas fala de luz, e luz é testemunho. A parábola começa falando do reino dos céus, que é o caráter da profissão nesse mundo, que mescla verdadeiros e falsos em sua profissão individual de fé. Então existe joio e trigo misturado no reino dos céus. No reino dos céus tem o joio e o trigo, tem virgens tolas, tem virgens prudentes, tem tudo. Nós não devemos nos esquecer de que as virgens não são noivas do noivo. O noivo não vai ter várias esposas, não é um casamento coletivo. Mas as virgens fazem o papel do que hoje nós chamaríamos de damas de companhia. Num certo sentido, o Senhor tem duas noivas, isso sim, duas esposas, Israel e a Igreja. Cantares é uma ode de amor do noivo para a noiva, e ali é de Israel que está falando. O livro de Esther tem um profundo significado também na forma de figuras, no qual Assuero está no papel de autoridade máxima, portanto uma figura de Deus, muito embora Deus não seja nem citado no livro de Esther. E a esposa gentia desse rei o despreza, que é uma figura da Igreja, seja antes do arrebatamento, orgulhosa e vivendo no espírito de Laodiceia, que não quer testemunhar da sua glória, da glória do seu Senhor, do seu esposo para o mundo. Então ela sai de cena, aquela esposa, e ela é reprovada como testemunho. E aí uma esposa judia toma o seu lugar em um período de grande tribulação. Veja que belo o tipo que nós encontramos no livro de Esther. Continuando para os tipos do livro de Esther, Mardokeu seria um tipo de Cristo, o homem obediente que salva a vida e a honra do rei em troca de nada, e também por isso acaba sendo instrumento na salvação do povo judeu. Assim como Jesus na tentação no deserto, Mardokeu nega-se a prestar adoração a Amã, que é uma figura de Satanás. John Nelson Darby escreve o seguinte comentário da parábola das virgens, abre aspas, os professos durante a ausência do Senhor são aqui representados como virgens que saem para encontrar o noivo e iluminarem o seu caminho até a casa. Nessa passagem, ele não é o noivo da igreja. Ninguém irá encontrar-se com ele para suas núpcias com a igreja no céu. A noiva não aparece nesta parábola. Se ela tivesse sido apresentada aqui, então teria sido, se uma noiva aparecesse aqui, seria o caso de Jerusalém na Terra. Nesse sentido, a Assembleia não é vista nesses capítulos. Aqui se trata da responsabilidade individual durante a ausência de Cristo. Até aí, fecha aspas, o texto documentário de John Nelson Darby.